O que é a Arquitetura da Informação? No futuro, vocês quando me ouvirem pensarão no passado, eu estou falando de Campinas, vocês estão em Brasília, quando me ouvirem estarão na Austrália. Então eu não sei que hora vai ser, nem que dia vai ser, essa incerteza já começa a fazer um pouco parte aqui da nossa palestra. Bom, eu queria falar um pouco sobre a questão da informação quântica, deixando claro para começar que eu não sou nenhum especialista, nem em mecânica quântica, nem em informação, muito menos em informação quântica. Mas eu tenho opiniões, tenho ideias, tenho intuições que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui nesse evento da Arquitetura da Informação. Primeiro, seria interessante a gente ter um pouco claro o que é, o que significa informação quântica. Bom, na falta de uma definição melhor, vamos começar pensando o seguinte, que informação quântica é algo que se relaciona à capacidade de sistemas quânticos, enquanto capazes de realizar computações e outros processos informacionais. Então, em princípio, computação quântica, ou melhor, informação quântica, está ligado à espécie de produto que tem, ou de cruzamento, que nós vamos ter aí entre a mecânica quântica e processos informacionais, em especial computação. Processo de computação, que são os nossos paradigmas aqui. Bom, se a gente parte dessa, de uma definição provisória como essa, e eu não conheço nenhuma melhor, o que a gente já vê diretamente é que há várias consequências interessantes aí. Primeiro, é que se isso for o caso, o que a gente tem é que nós temos algoritmos quânticos que funcionam, mas aí não temos as máquinas nas quais eles poderiam rodar. Então, vai exigir, para começar, um salto formidável, ou vários saltos formidáveis, em ciência e tecnologia, para construir algo que possa ser visto como um computador quântico. Imagino que ele não vai ser uma caixinha, com um ratinho, um mouse e um pendrive, sei lá, ninguém sabe direito como é que vai ser isso aí. O que nós sabemos é que vai ser alguma coisa macroscópica, porque se for microscrópico, também vai ser difícil chamá-lo de computador. Não sabemos direito o que vai acontecer. Mas sabemos que isso vai exigir coisas muito interessantes, em termos de tecnologia, de ciência, que já estão acontecendo. Bom, depois, do outro ponto de vista, do ponto de vista que não é ciência e tecnologia, que nos interessa também aqui, é que existe uma inerente interdisciplinaridade nessa abordagem. Porque, veja, é claro que a física entra aí. É claro que a matemática também entra aí, porque a matemática que fundamenta a física da mecânica quântica é uma matemática interessante, diferente, são os espaços de Hilbert, mas podem ser outras coisas. Enfim, não se sabe ainda o que vai chegar ali, tem muita coisa acontecendo. Tem a criptografia quântica, que é o ramo da matemática, é o ramo da teoria da computação. Tem a computação, tem o que são os algoritmos quânticos, quais existem, como eles rodam, o que acontece com eles. Tem uma questão interessante da filosofia da ciência, tudo isso vai redundar em que há outros problemas, há problemas novos que desafiam a filosofia da ciência. A filosofia da ciência ligada à computação quântica, à informação quântica, aí a mesma mecânica quântica é diferente, é especial, tem outras questões. Desafia a lógica, eu vou deixar depois claro como, lá no fim da minha fala aqui. E a teoria da A informação, essa A que aparece aí, é um erro quântico, é um bit quântico que faleceu. Bom, o que tudo isso vai levar, eu acredito, vai levar a novos métodos e conceitos ligados à computação, e principalmente, no interesse de vocês, à informação. Quer dizer, o que eu chamei aqui, a minha fala de O Céu Sem Limites, eu queria tentar mostrar para vocês que vai mudar o conceito do que a gente acha que é a informação, ou já está mudando esse conceito. Bom, vamos falar um pouquinho de alguma coisa que eu não sei muito, eu imagino que nem vocês, mas eu acho que é interessante trazer a baila aqui, que é um pouco da questão de alguns aspectos da filosofia da ciência ligado a esse novo paradigma. Mas vamos pensar primeiro no que eu chamei de, o que algumas pessoas chamam de princípio da localidade e a hipótese realista. O que é o princípio da localidade? É algo que parece óbvio na física tradicional, que é o seguinte, nada distante conta, ou seja, os efeitos dos fenômenos são locais, até um certo momento. Se a coisa acontecer, se um sistema é formado por partículas muito distantes uma da outra, como, por exemplo, uma numa ponta do universo e outra na outra, é de se esperar que a interferência que um tenha no outro seja desprezível. Isso é o que se chama de princípio da localidade, quer dizer, nada distante conta. Outro princípio é a chamada hipótese realista, que é o seguinte, os objetos devem manter um valor pré-existente para todas as medições, mesmo antes que tais medições possam ser feitas. O que é isso em termos mais simplificados? A hipótese realista é o seguinte, se eu jogo uma pedra para cima, para o meio de vestibular, eu quero saber que velocidade que a pedra vai cair, quanto tempo vai demorar para atingir o solo, mesmo antes que a pedra tenha chegado lá em cima, ou que tenha começado a cair, ou antes que eu tenha jogado a pedra, eu posso fazer uma conta e me aventurar ou me arriscar de que aquela previsão vai ocorrer. Bom, o interessante é que na mecânica quântica, essas duas coisas são violadas, ou são pelo menos desafiadas. Vai acontecer que o princípio da localidade vai ser desafiado no sentido em que vai haver pares de partículas, por exemplo, que vão estar ligadas inerentemente até o fim dos tempos. O que acontecer com um vai acontecer com a outra. E segundo, a hipótese realista é o seguinte, não é verdade que sempre eu vou jogar uma pedra para cima e vou prever que a pedra vai cair. Como se trata aqui de um enfoque onde a observação do fenômeno pode mudá-lo, eu já não vou ter mais certeza que a pedra acaba maior. De repente a pedra nem cai mais. Se estou tratando de uma pedrinha quântica, percebe o problema? Então a questão é que isso muda tudo o que a gente pensava que era claro na mecânica tradicional. Visto de outra forma, para dar outro nome para essas coisas, como eu achei na literatura com nome diferente, o primeiro delas é o princípio da localidade, repito aqui. O objeto só é influenciado pelo seu ambiente imediato e o princípio da definitude contrafactual, que se chama. Quer dizer, contrafactual por quê? Porque ainda os fatos nem aconteceram e definitude porque as coisas estão definidas, mesmo antes dos fatos acontecerem, ou menos que eles não aconteçam. Pode-se imaginar como definido o experimento ainda não realizado. Bom, o princípio da localidade parece meio misterioso, mas se você olhar de uma perspectiva combinatória, matemática, bem elementar, eu poderia pensar o seguinte, se eu não é assim tão drástico, se eu tenho um envelope fechado e um de vocês aí na plateia tem outro envelope fechado, eu sei que o meu tem um número par ou ímpar e o seu tem um par ou ímpar. Se o meu for par ou o seu é ímpar, se o meu for ímpar ou o seu é par. Nós dois sabemos isso. Se nós viajarmos, cada um com uma ponta da galáxia, e combinarmos de abrir o envelope em um certo momento, ao abrir o seu envelope, você vai saber imediatamente qual é o meu. É óbvio, se eu for par ou o meu é ímpar. Se eu for ímpar ou o meu é par. Então parece simples, parece que a mecânica quântica não adiciona nada a esse paradigma, é só uma brincadeira combinatória. Mas veja só, a coisa não é bem assim, porque como é que nós vamos combinar em um certo momento, como é que o tempo vai se manter para nós? Se um estiver em uma ponta da galáxia ou na outra. Como é que nós chegamos lá? Quanto, como é que vai, você sabe melhor que eu, deve ter alguma ideia intuitiva, pelo menos, da questão dos problemas da relatividade. As coisas não podem andar mais rápido do que a velocidade da luz. Ou se andarem a problemas graves que acontecem com essas coisas. O tempo desacelera. E principalmente tem uma outra questão envolvida. Embora eu vá saber o seu número e você vai saber o meu número, o que vai estar em pauta aí é uma questão do conhecimento. Mas como é que nós vamos passar essa informação? Então não é tão simples assim. A mecânica quântica ou a informação quântica poderia dar um... uma reviravolta nesse paradigma. Bom, vamos colocar uma coisa interessante aqui. um pouco a reação do Einstein, conhecida a reação do Einstein, essas coisas. Como ele gostava de dizer, isso não é para Einstein, isso é um pouco suspeito. A lua está lá, dizia ele, mesmo quando ninguém a está observando. Ele dizia, o Einstein, e vocês conhecem um pouco essa disputa entre a mecânica quântica e a ideia do Einstein, não estaria tanto de acordo com esse tipo de coisa e tentou com alguns experimentos barrar essa... ou pelo menos ser contrário a esse tipo de coisa. Nós vamos ver onde chega isso aí, bem rapidamente e bem informalmente. Bom, por que que na mecânica quântica aqueles dois princípios que eu já acabei de falar são violados? O primeiro é pela questão do emaranhamento quântico. existe um fenômeno tal que algumas partículas podem ficar de tal maneira emaranhadas que não há modo teórico nem físico tradicional de separá-las de tal maneira que onde quer que elas estejam, de separadas como possam estar. Pela distância que for, o que acontece com uma destina o acontecimento, destina a vida da outra, destina os fados da outra, as fadas das duas estão ligadas. E o segundo problema é o princípio da indeterminação de Heisenberg pelo qual eu consigo saber a quantidade de movimento, eu consigo saber a posição ou a velocidade ou a quantidade de movimento de uma partícula, mas não as duas coisas. Então, se eu jogar uma pedra para cima e essa pedra for quântica, vai me faltar informação para eu poder prever o que vai acontecer com ela. Então, esses dois fenômenos fenômenos quase mágicos ligados à mecânica quântica fazem com que aqueles dois princípios que eu me referi sejam violados. Bom, e aí entra em jogo uma coisa muito interessante chamada desigualdade de Bell, que tem a ver com o paradoxo chamado de Einstein e Podolsky e Bozen. Bem, isso tudo tem a ver com